Novena em louvor, em honra à Mãe Aparecida Meu irmão e minha irmã, estamos aí no sexto dia da novena, em louvor à Nossa Senhora Aparecida, pedindo as bênçãos de Deus pela intercessão da Mãe Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o projeto evangelizar nossa missão rezando com você. Meu coração se alegra, porque unidos em oração, o milagre vai acontecendo. Já coloque agora, neste sexto dia, os teus pedidos e vamos juntos nos colocar na presença da Virgem Mãe Aparecida. Ó Incomparável Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Nossa Senhora Aparecida, cheia de poder e de bondade, Lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. E hoje, Mãe, neste sexto dia da nossa novena, agora nós vamos fazer o nosso pedido colocando no teu coração imaculado. E eu convido você, meu irmão, neste sexto dia, minha irmã, a colocar o seu milagre, mais uma vez com fé, em confiança, confiando que Maria está intercedendo. Fale com ela. Eu rezo por todas as famílias, pelos casais que hoje estão precisando de um milagre no casamento, para que a água seja transformada num vinho bom. Rezo pelos jovens que estão nas drogas, na prostituição, aqueles que estão no adultério, na pornografia, na mentira, em tantos vícios. Eu peço que a Mãe Aparecida vá tocando, vá intercedendo e junto vá fazendo, realizando o milagre, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe Aparecida, visita o seu povo. Rezo pelas crianças que sofrem com o câncer, todos os doentes de câncer, todas as enfermidades. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Nossa Senhora Aparecida, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória. E por todos os nossos pedidos, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós. Nossa Senhora Aparecida, faze-nos dignos das promessas do Teu Filho Jesus. É o projeto evangelizar nossa missão rezando hoje, sexto dia da novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.